Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas. União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado. E tem mais! Recebemos seu veículo como entrada e fazemos a melhor avaliação. União Autos, o seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas e toda a região. Faça-nos uma visita. Rua Cônego Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajuas. Ligue e confira. 3, 3, 4, 8, 16, 17. União Autos, organização Arnaldo Bezerra. Bem, nós estamos aqui na BR-116, já são 15 horas mais 25 minutos. Nós estamos indo aqui ao posto da PRF, Polícia Rodovela Federal, localizado aqui no Triângulo de Chorozinho, no município de Chorozinho. Nós soubemos de uma operação da Polícia Rodovela Federal, onde foi preso um homem no ônibus da Itapé-Mirim. Quando se dirigia para São Paulo, ele conduzia com ele cerca de 3 mil comprimidos de êxtase e mais uma quantidade enorme de LSD, outra droga. Ele foi preso pelos policiais federais, conduzidos à delegacia de Chorozinho. Nós vamos já conferir toda essa informação, toda essa história, daqui a pouquinho, no posto da PRF em Chorozinho. Bem, chegamos aqui ao posto da Polícia Rodovela Federal, no Triângulo de Chorozinho. Vocês podem ver aqui, o movimento nessa BR é intenso. A Polícia Rodovela Federal, os patrulheiros estão sempre em alerta, porque aqui é a saída de Fortaleza para várias capitais, para o interior do estado. E esse posto também trabalha fazendo a fiscalização de pessoas suspeitas, principalmente em ônibus. E foi isso que aconteceu. Na manhã dessa quarta-feira, por volta das 10h30 da manhã, um ônibus que saía de Fortaleza para São Paulo, da empresa Itapé-Mirim, foi parado aqui nesse posto que vocês estão vendo. Os PRFs começaram a fazer uma verdadeira vistoria dentro do ônibus. E encontraram dentro de um ônibus, com um dos passageiros, cerca de 3 mil comprimidos de êxtase e mais uma grande quantidade, cerca de 3 mil de pacotes de uma droga muito conhecida, que é a LSD. O PRF Rodrigo Maia foi quem fez a prisão do elemento dentro do ônibus que vinha de Fortaleza, repito, com destino a São Paulo. Rodrigo, como é que a Polícia Rodovela Federal chegou até esse rapaz no ônibus? A Polícia Rodovela Federal trabalha através desse tipo de fiscalização. Como é que a gente pode dizer? Passa veículos de todos os tipos. Você vê que passam caminhões aqui, passam veículos de passeio, passam ônibus. No caso, foi abordado esse ônibus, que estava saindo de Fortaleza, como você anteriormente disse, informou, saindo de Fortaleza e indo para São Paulo, destino a São Paulo capital. No momento da abordagem, foi pedida a documentação das pessoas que estavam dentro, dos passageiros, né? No caso, eram poucos passageiros, acho que cinco ou seis. E me chamou muita atenção um indivíduo que estava sentado na cadeira 37. Estava sozinho, né? Provavelmente 20, 21 anos. E fui até ele, pedi a documentação. Achei ele muito nervoso, a conversa dele, perguntei três ou quatro coisas, achei ele muito nervoso. Isso me deu uma certa suspeição, em relação a... Esse fato desse nervosismo, por perguntas tão simples, né? E pedi, ele estava com uma bolsa, uma mochila entre as pernas, e pedi para fazer uma busca nessa mochila. Ele concordou, e na hora que eu abri a mochila, estava lá todo o produto. Uma surpresa? Uma surpresa, sem dúvida. Até porque o tráfico, né, ele age do sul para o nordeste, né? É a maneira mais usual, né? Ela chega, vem de São Paulo, geralmente vem do centro-oeste, e chega nas capitais do nordeste. E dessa vez, foi ao contrário, né? A droga saiu de Fortaleza e estava indo ao sudeste. Você tem a identificação do acusado? Tenho, filho. O nome da pessoa é... Tiago Felipe de Savilela. É paulista, ele. Tem 20... 21 anos. 21 anos. Nasci dentro de 3 de outubro de 93. Ele informou para vocês de onde ele conseguiu, como ele conseguiu essa droga? Ele veio de São Paulo justamente só para pegar essa droga? Em uma conversa posterior, o que ele informou foi que ele conheceu uma pessoa em São Paulo, e essa pessoa ofereceu para ele 500 reais, para ele ir até Fortaleza, ir de avião, né? Ele veio segunda-feira de avião, e se encontraria com uma certa pessoa que ele desconhece o nome, né? E telefone, não tem nenhum dado dela. Se encontraria com essa pessoa numa lanchonete próxima ao aeroporto, lá pegaria a mercadoria e traria de volta de ônibus, né? Na quarta-feira. Pelo que ele fala, ele seria a mula. Ele estava sendo usado como mula para fazer o tráfico. É o chamado mula, né? Ou cachorro doido, que muita gente chama. Cavalo louco, né? Pega a droga, coloca dentro de uma mochila e vamos ver o que é que dá, né? No caso aí, foram encontrados, surpreendentemente, em torno de 3 mil comprimidos de êxtase, né? E em torno de 3 mil, que chama doses, né? 3 mil unidades ou doses de LSD, que são cartelas, né? E essa LSD é uma droga bastante famosa, né? Sem dúvida. Chama ácido lisérgico, né? É uma droga que tem um odor, até o contato, o tato, né? O contato das mãos com a droga faz... Você tem essa percepção alucinógena, então é uma droga de alto calipto, sem dúvida. Rodrigo, ele informa quem ele iria entregar essa droga em São Paulo? Não. Ele fala que o nome da pessoa é César, tá? Mas não diz mais nada, só diz que encontrou essa pessoa, essa pessoa ofereceu essa quantia e ele quis fazer esse serviço. É um risco muito grande, uma quantia muito pouca para um risco muito grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, me surpreendeu também, ele não... Acho que ele não sabia a gravidade do fato que ele, após ser algemado, né? Foi dado voz de prisão, após ser algemado, ele me perguntou se ia ser preso ainda, se aquilo ali era crime, se ia ficar preso, se tinha fiança, tá entendendo? Acho que ele não tinha a gravidade, a noção de gravidade que é o tráfico de drogas, né? No caso, ele preso, conduzido à delegacia de Polícia de Choros e entrega à delegada doutora Leiliane, que é a delegada titular. Qual a situação dele? Bom, provavelmente, ele já... provavelmente não. Ele está sendo acusado por tráfico de drogas, né? A delegada está terminando os procedimentos, né? Ainda está nesse momento com ele, terminando os procedimentos, pegando depoimento e tudo. Provavelmente deve ir ao presídio, certo? Presídio Fortaleza. Rodrigo, quero aqui agradecer e parabenizar a PRF, a Polícia Rodolvera Federal, que muitos se enganam quando acham que a Polícia Rodolvera Federal é apenas a polícia que investiga o trânsito, que está ali para multar, que está para fiscalizar o trânsito. Tem também a parte policial, investigadora, né? A judiciária, que a Polícia Federal tem retirado de circulação traficantes, homicidas, né? Assaltantes. Isso é um trabalho também que a Polícia Rodolvera Federal, hoje, nessa sua nova... nessa inovação, também tem esse trabalho, né? Sem dúvida. Eu queria deixar claro aqui, e o espaço da TV é importantíssimo em relação a isso aí, que a PRF, apesar de ninguém gostar de ser abordado, ninguém gostar de ser parado, certo? Você percebe como uma simples abordagem dessa aí, você tirou de circulação, 6 mil comprimidos, certo? De uma droga altamente alucinógena e viciante, né? 120 mil reais gastos nessa droga, né? E uma abordagem qualquer, como tem uma abordagem simples também, que se tira uma pessoa com mandato de prisão. Então, assim, as pessoas têm que ter a noção de que, quando se está certo, não vai haver nenhum problema, vai parar por 5 minutos e vai embora. E quem está errado, com certeza, vai ficar. E outra verdade, você tiraram de dentro do ônibus, uma pessoa que estava fazendo tráfego e colocando em risco a vida dos passageiros. Exatamente. E o passageiro, ele... Se estivesse dentro de um carro, tudo bem. Agora, o passageiro, quando ele está dentro de um ônibus, ele não tem a noção de que tipo de pessoa está indo com ele, né? Viajando com ele por dois ou três dias, né? Esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal, agora nós vamos a DP de Chorozinho, a delegacia, conversar, tentar conversar com o acusado e com a delegada de Chorozinho. Clube da Ortodontia, cuidando do seu sorriso. Aqui você vai contar com... Clareamento a laser, tratamento contra a sensibilidade dental, tratamento de ATM, paradores no maxilar, aparelho estético e clínica geral. Em Horizonte, na rua Raimundo Nogueira Lopes, número 100, loja 5. Fone 9160-4006. Em Pacajus, na rua Poeta Pedro Cesário, 360, sala 1. Fone 3348-0670.